Música 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 Vamos começar o programa Falando de coisas maravilhosas Exclusivas Vamos lá Estamos aqui na Divino Design Da Dom Pedro II E nós queremos mostrar isso aqui O que é isso aqui, Giovanni? Maravilhoso Essa é uma nova linha que nós estamos trabalhando É uma linha que particularmente Eu fiquei apaixonado Eu já me apaixonei Eu adoro escultura Eu penso que a escultura Ela acaba sendo um retrato de expressões E aqui a gente vê Mais do que nunca Essas são peças mineiras São peças artesanais Completamente artesanais Feito manualmente, né? E são cachepôs, não é, Giovanni? Vasos, cachepôs Vasos, cachepôs Mais do que nunca, né, Carmen? A gente está vendo que as sacadas As áreas Os espaços gourmet São espaços que servem para que a gente possa também Criar uma atmosfera assim que nos acolha Sem dúvida E aí eu penso que os elementos naturais Como essa cerâmica O barro A argila É uma peça São peças que acabam dando também Um acabamento muito bacana para essa proposta E nos aproximam da natureza, não é? É, isso é muito legal Por exemplo, olha o que é a expressão dessa peça É bárbaro É bárbaro Então assim, você pode colocar Essa aqui é uma flor permanente Pode colocar flores naturais Pode colocar vela Giovanni, posso deixar sem nada? Pode Elas por si só, já entende É, eu acho que são peças muito bacanas A expressão dessas peças foi o que me chamou muito a atenção São expressões fortes E tu notaste que uma é bem diferente da outra, não é? Isso, mas não são tristes, né? É São, elas são, pelo menos para a minha pessoa Parece que elas são mais introspectivas, tal, né? É, pode ser Essas aqui servem também como castiçais, né? Essa aqui, mais compridinha também, não é? São peças que a gente pode... Não, elas são lindas, João Para muitos elementos, né? Essas também da mesma artista Olha que graça isso Para pendurar Não, é maravilhoso Uma sacada Lindo Perto de uma porta Lindo, né? Lindo, lindo, lindo Então assim, olha Para a casa da praia Casa da cidade Casa do campo Eu acho que são peças Que fazem uma diferença muito grande Aliás, o que faz a diferença muito grande Aqui dentro dessa loja É esse olhar Que o Giovanni e o Wagner Tem para escolher as coisas, não é? Porque não é todo mundo Que tem esse olhar, não é, Giovanni? E é isso que faz a Divino Ser uma loja única Aqui em Porto Alegre Porque a gente encontra coisas Que às vezes Para outros lojistas Passa desapercebido E que tem todo um Conceito diferente É, eu acho que a gente Eu e o Wagner Estamos sempre muito conectados No que está acontecendo A gente gosta muito de pesquisar Então assim, no Salão de Milão Acabou trazendo muita Muita essa questão assim De materiais mais naturais Ligados à natureza Artesanais Artesanais Então assim, essa é uma peça Que com certeza Eu botaria na minha sala de estar Eu botaria No espaço gourmet Eu colocaria Inclusive até num lavabo Tu pode pegar duas, três Não, ela é bárbara Às vezes a gente Tu não sabe o que botar Debaixo da bancada do lavabo, né? Então assim Eu colocaria sem medo De ser feliz Mas sem medo Eu acho que são peças Que dão um acabamento Muito, muito bacana Giovanni São peças Artesanais São esculturas A próxima pergunta São caras Então assim Eu não acho caro Eu até posso dizer assim Porque as pessoas Vem aqui e dizem Ah, Ju Não fala mais do preço Eu não tenho nem ideia Porque eu não vi o preço dela Olha essa escultura Que graça Para uma mesa de centro E tal, né? Cento e cinquenta e quatro reais É, meia Quer dizer São peças diferenciadas Que você não vai achar Em tudo que é lugar, né? Aqui em Porto Alegre Nós temos Eu acredito que É exclusividade nossa Sim, eu não vi em lugar nenhum Eu acho que não Porque foi isso Que a gente conversou um pouco Com o artista Por exemplo, Caio Essas grandes Olha Olha que lente, né? Preço Duzentos e oitenta e oito reais Não, isso também É um super presente Para tu dar para alguém, né? Eu acho lindo Quem é que não vai gostar, né? Com certeza Botar Até na lareira Teve uma cliente nossa Que levou Para botar perto de lareira Então assim, ó Enfim O uso É a pessoa que vai definir Porque bom gosto Já está na peça Sem dúvida Ela diz tudo É Ela com a planta Sem a planta Ela já está pronta, né? É verdade Eu acho que aqui tem uma proposta Muito europeia, né? O Brasil também Agora olhando Para essas questões O que a gente consegue Decorar a nossa casa Com esculturas Mostrando bom gosto Elegância Essa questão Mais ligada A uma vibe natural E personalidade também É isso, Giovanni Nós temos duas Divino Design Para a nossa felicidade Aqui em Porto Alegre Uma na Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento Quatro andares de loja E outra aqui na Dom Pedro II Que é onde nós estamos gravando hoje Em frente ao Pastor Dom Um super estacionamento E uma super loja, né? É isso aí Semana que vem tem Em frente